Retornando ao item 7, o processo 48.573.85.2011.13 e 34.22.2012.74. É o resultado da audiência pública 79 de 2012, instauradas com vista a colher subsídios para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da companhia Luz e Força Santa Cruz. A vigor a partir de 3 de fevereiro de 2012, estabelecimento dos limites indicadores DEC e FEC dos conjuntos da referência do funcionário para o período de 2013 a 2016. O relator é o Dr. Romeu Donizete Rufino. Agora está certo aqui. Bem, aqui na mesma linha do processo anterior, tem o contrato de concessão número 21. Essa tem como aniversário também 3 de fevereiro, então a terceira revisão 3 de fevereiro de 2012. Também tem a mesma questão lá do previsão do PRORET. Também no item 3 é o comentário exatamente o mesmo que eu fiz no processo anterior, ou seja, ela está sendo processada a revisão com a defasagem. No item 4 também a mesma coisa, o critério de como repercutir essa revisão na tarifa. Também aqui houve audiência pública, no mesmo período aqui, com a sessão presencial realizada em 8 de novembro, em Piraju, São Paulo. A audiência pública, então, foi finalizada e as áreas, a SRD com relação ao DECFEC e a SRE com relação à proposta tarifária, apresentaram as suas produções. Esse é o resumo do relatório. Bem, a Procuradoria já se manifestou, passo aqui a fundamentação. Então, no caso, conforme detalhado na nota técnica 423 da SRE, a revisão tarifária da CPFL Santa Cruz, conduziu a efeito tarifário médio para os consumidores e distribuidora de menos 4,59%, muito parecido com o anterior, ou o anterior foi 5,02, muito próximo, na data do aniversário. E aí a tabela mostra o que cada grupo, classe de consumo, vai perceber em termos desse reposicionamento. E o efeito médio dos menos 4,59. Bem, aí também tem uma explicação idêntica para aqueles casos dos grupos B2, B3 e B4, que ele vai perceber uma alteração na tarifa diferente do residencial normal, dado aquela convergência lá da tarifária para aquela correlação que está na tabela do item 10. E aí a tabela do item 10 mostra exatamente onde estão cada um desses grupos tarifários, a situação que fica após essa revisão e aonde pretende chegar, que é aquela mesma correlação já comentada. Bem, depois tem na sequência aquela tabela, no item 13, que mostra como está composto esse reposicionamento já mencionado. e tem o mesmo comportamento. O conjunto dos encargos setoriais é negativo em 1,32. Ele foi impactado no item mais relevante aqui, é também a CCC. Tem outros valores aqui, mas o principal é a redução da CCC, pelas mesmas razões já comentadas. A transmissão aqui teve um impacto muito pequeno, bem menor do que a outra, 0,17 apenas. A compra de energia ficou no mesmo patamar. O IRT teve uma redução aqui, impactou o IRT apenas menos 0,06, então muito pequena alteração, o que leva o total da parcela A a menos 1,20%. A parcela B, no caso dessa empresa também, reduziu basicamente em todos os itens, além da remuneração da opção e custos operacionais, que tem então o total do impacto da parcela B, menos 5,85. Somado os dois, parcelas A e B, 7,05. Depois, considerada aquela alocação do subsíduo na tarifa econômica, tanto a nova alocação como o que retirou do ano anterior, o financeiro tem aqui um reposicionamento econômico de menos 5,38. Considerado os financeiros, tanto o que entra como o que sai do IRT anterior, chega aos 4,59. Bem, aqui tem uma, com relação a parcelar, tem uma explicação muito parecida ao anterior, como já comentei, basicamente no item 15, a redução da CCC, tem outros itens aqui, a explicação da redução do custo de compra de energia também, é muito parecida com o anterior, função lá da compra dessa questão da energia velha existente, no MCSD, e aí tem então a explicação por que a parcela A não cresceu no caso de compra de energia, como tem acontecido com outras empresas. Com relação a parcela B, já comentei também que é similar ao anterior, os números são diferentes, mas conceitualmente vai na mesma direção. Tem aqueles gráficos lá no item 20, que sem a participação de cada bloco aqui na tarifa, no preço final, sem tributos e com tributos, também tem um comportamento parecido. Com relação aos componentes financeiros, também tem toda aqui uma explicação. Nos outros também se aplica, mas aqui cabe destacar o item 23, que no que se refere ao financeiro do manual de controle patrimonial, esse está sendo considerado de forma provisória, até a regulamentação específica que trata o artigo 3º da resolução 367, sujeito a alteração no âmbito dos processos de reajuste tarifário posterior. ao resultado desta revisão tarifária. Ou seja, esse valor que está sendo reconhecido aqui ainda é um valor provisório, mas qualquer ajuste vai ser refletido no próximo IRT. Tem aí o comentário da CVA. Com relação ao fator X, na mesma linha do anterior, aqui se apurou um PD aqui, um fator produtividade 1,28, também apurou um fator T aqui, não chegou ao limite, mas ficou muito próximo, de 1,85. Portanto, a somatória dos dois componentes do fator T, PD e T, chega a 3,13% no item 29, faltando, portanto, apurar só o Q, como já explicado, que será feito por ocasião de cada reajuste. O efeito da revisão tarifária nos reajustes subsequentes, também a mesma lógica e os mesmos comentários feitos já no processo anterior, então não vou aqui repetir. O limite de DEC-FEC, então foi também feito a análise, aí eu vou, estou no item 34. Após a análise das contribuições, recomenda-se manter a proposta de limite DEC-FEC apresentada na audiência pública. Assim, em relação aos limites propostos para o período 2012 a 16, a proposta é uma redução média geométrica anual de 5,95 para o DEC e 9,19 para o FEC. DEC-FEC, destaca-se que os limites estão sendo reduzidos nos conjuntos que possuem os maiores limites e forma a uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão, que também já comentamos anteriormente. Então, aqui dá para notar que o que vem sendo apurado pela concessionária são limites bastante baixos e que estão dentro da trajetória estabelecida. A inclinação aí para o período tarifário também é uma redução mais modesta, porque ela já está em um patamar bastante baixo. Então, tanto o DEC como o FEC também está com uma trajetória que, o que ela vem apurando, ela consegue se manter dentro dos limites. Portanto, passo ao dispositivo. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2012, que representa o efeito tarifário médio para os consumidores de menos 4,59%, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 4,36%, acrescido de um índice correspondente aos componentes financeiros incluídos nessa revisão de 3,74% e descontado o índice relativo ao componente financeiro considerado um processo tarifário anterior. Também fixar a tarifa de uso e sistema de distribuição, aprovar para fim de cálculo do atual processo tarifário a cargo de serviço de sistema e energia de reserva, estabelecer os limites dos indicadores DEC e FEC para os anos 2013 e 2016. É o voto. O que é em discussão? Só confira aqui o econômico... O econômico aí não é esse o valor, não é? O econômico... Desculpa, não ouvi. É, sendo composto na revisão econômica de 4,36%, o econômico lá no... Na sua tabela lá atrás, não é esse o valor, não é o valor negativo, não é? Não, o econômico, o valor negativo é 5,39%, menos 5,38%, né? Você está falando na decisão lá na... Decisão, é. Como é que está? Desculpa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que está. Eu estou movendo aqui. Você está falando em algum lugar o resultado do terceiro evento tarifário, a do Guarapartilano, que representa o efeito tarifário médio para o consumidor de 4,59% negativo. Esse é o efeito final, né? 4,66%, menos 4,66%. Sendo composto pelo reposicionamento tarifário... Não, está errado aqui o 4,36%. Não, está certo. Eu vou corrigir. E vou corrigir aqui também, porque aqui faltou a questão da CCC também. A área quer se manifestar? O que é? Então manifeste. E se manifeste, né? Se manifeste. Não, na verdade, o valor correto é 4,36%, tá? O reposicionamento econômico é positivo. É porque naquela tabela tem um detalhe interessante, que é o seguinte. A Seripa, que é uma cooperativa da Santa Cruz, ela representa cerca de 10% do mercado da Santa Cruz. Então, aquele reposicionamento econômico, que está ali na tabela, esse negativo de 5,38%, é desconsiderando o efeito da Seripa, tá? Ok, mas está explicado lá. Isso, na verdade, eu vou simplificar, porque aqui tem essa particularidade, que isso acaba não sendo relevante, né? Porque o que importa é o efeito final. Porque na tabela tem razão, né? Está escrito o 5,38%, mas está lá explicada, numa nota de rodapé, não considera o financeiro da Seripa, né? Então está explicado que é um financeiro que tem uma condição diferenciada, que tem uma explicação. Então, eu ajusto lá na decisão para não ficar uma incoerência no próprio voto, evidente, está certo. Então eu faço isso, tá? Porque o que importa não altera o que é o efeito percebido pelo consumidor, que é o menos 4,59%. O resto é meio que uma explicação que eu faço isso, para não ficar essa incoerência. Mais alguma dúvida? De qual eu dou o contrato? Tenho votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica, do SPF de Santa Cruz, que agora a partir de 3 de fevereiro de 2012, representa o efeito tarifário médio com consumidor de menos 4,66%, fixar a TUSD, taxa de fiscalização, o valor da CCC e os limites de DECFEC para os anos de 2013 a 2016. tinta-fecha de 206. Tinta-fecha.